Oi, meu nome é Adriana Bezerra, seja muito bem-vinda a Casa Drica, que eu compartilho dicas de reciclagem faça você mesmo, macinaria amadora, artesanato com macramê e ovo. E o vídeo de hoje é continuando no vídeo anterior sobre a decoração, organização da área externa do muro, que fica em frente à janela da cozinha, do corredor, e da parede que fica em frente à varanda. Então, são dicas super simples, fazendo jardim vertical e colocando algumas peças que eu já fiz aqui no canal. Dica que dá para qualquer pessoa fazer e que sim, vale a pena, muda o ambiente, muda o clima, muda a visão e você não vai gastar quase nada com isso, ok? Mas antes da gente iniciar, se você está chegando aqui pela primeira vez, eu te convido a entrar, ver outros vídeos. Se você gosta desse tipo de conteúdo, fique conosco, ok? Deixe seu comentário, deixe seu joinha, vai ser um prazer te responder. Então, vamos lá? Então, a parte que eu escolhi vai ser essa parte aí, que ela fica fora do pergolado e pega a tarde, ela pega, mais ou menos no meio-dia, ela pega um sol. Não é muito sol que ela pega, mas ela pega sol. E eu vou utilizar esses vasos meia-lua. Só que esses vasos meia-lua, ele vem com dois locais, que é para fazer dois furos, digamos, ou dois pregos ou dois parafusos. E eu não achei que fosse necessário fazer isso. Então, peguei, fiz um furo no meio, bem no centro e vou fazer uma argola com esse arame que eu tenho. E vai dar super certo. Faço isso em todos os vasos. E lá na parede, onde eu fiz as marcações, a altura que eu queria, o local, a distância de um vaso para outro, vou, faço o furo e coloco. É um parafuso gancho. Só que pode ser utilizado um parafuso normal. Não tem problema nenhum. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto